Oi mãe, tudo bem? Feliz dia das mães, aproveita o seu dia, eu tô passando aqui pra te desejar isso, eu quero que você sempre saiba, como eu sempre repito, toda hora que eu te amo muito, você é a pessoa mais incrível que eu conheço, tudo que você faz, você sempre me deixa muito orgulhosa por todas as suas situações, o ser humano que você é, e eu sou a pessoa mais feliz do mundo em poder ter você e poder falar que você é minha mãe, você sempre tá sorrindo pra tudo, colocando um sorriso na cara de todo mundo, animada, tentando animar, dedicada, você sempre faz o máximo pra poder agradar os outros, pra fazer os outros felizes, pra não fazer felizes, você se dedica pra caramba no seu trabalho também, tudo na sua vida, e você é perfeita em absolutamente tudo que você faz, e eu quero que você sempre se lembre disso, sempre, 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 e pode sempre contar comigo também, eu sei que você sabe, você tem certeza disso, mas não custa reforçar, e é, é isso, feliz dia das mães, eu te amo muito, 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 e eu fiz um vídeo tocando pra você, então eu espero que você goste, você vai ver provavelmente ele agora, depois dessa mensagem, né, mas é isso, eu te amo, aproveita seu dia, seja muito feliz pra sempre, é isso. Tchau. 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 Tchau.